Música Chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei, por você, por você, por você, você se separou de mim, eu. Eu queria até morrer Depois de poder Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, com você, com você Mesmo assim, eu vou dizer que já me esqueci Se alguém vier me cantar Nem mesmo sei o que vou falar Posso agradecer que me amou É quanto eu te amei Mas você mereceu O amor que eu te dei Quando você se separou De mim Quase Que a vida teve Vem Agora Vem Vem Quero lembrar Que um dia eu Te amei Eu chorei Eu sofri Eu te amei Eu chorei E que vai o céu azul e o sol Sempre a brinhar Se você não vem Eu estou a te esperar Só tenho você Com o meu pensamento E a sua ausência É todo o meu tormento Quero que você Me aqueça neste vento E que tudo mais vá pro inferno De que fala minha Boa vida de playboy Se entro no meu carro Se entro no meu carro E a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa O que demais existe Quero que você Me aqueça a luz de vento E que tudo mais vá pro inferno Vinha voando no meu carro Quando vim pela frente Na beira da cansada Um produto desprezente Joguei o pisca-pisca Paras que ele entrega A velocidade Que eu vim Eu não sei Pisei no creio Me descer no coração E falei Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo, me amizou a mim Estão sobre as ruas, descuidando o cedo matou Sei que está para mim, não corre desde antes Preciso encontrar o meu amor O leão está solto nas ruas, já faz um dia que ele fugiu A tampa está feita pra ver ele outra vez Tá já olhando de onde ele saiu Você que está em casa, um conselho voltado Um especial janela, tanto bem o portão Mas um argumento sem ninguém esperar Pode aparecer o leão, mas o leão está solto nas ruas A mirada quando cabem, já faz terá problema que a medação Se ele for pra mim, eu vou tu por aí Tantempo longe de você, geralmente de falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Cartaz eu não adianta mais Quero ouvir a tua voz Poder me apurar dizendo que eu estou com esse movimento de saudade de você Eu te amo 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 Estou amando loucamente A namoradinho A namoradinha do amigo meu Sei que estou errado A namoradinho Mas nem mesmo sei como isso acontecer Um dia sem querer Odei em seu olhar Me disfarcei até pra ninguém notar Sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou acabado assim Se os dois souberem Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu tenho que esconder Mas tenho que esquecer O que é dos outros Você deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Estar na namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Estar na namorada de um amigo meu Onde eu te amo Verde e amarelo 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 Se me ver Não me enudo Nessa estrada Hoje eu te amo Com tudo Terra tem Tudo que eu quis É o meu país É Brasil É mazucar Esse cara É uma pedefuga E eu deixo a boca sofrer Pro meu pai Verde amarelo Verde amarelo Verde amarelo Verde amarelo Vem, não viram Dessa estrada Foi um tempo com tudo Tela pede a vida Tudo que eu quis Do meu país Verde amarelo Verde amarelo Verde amarelo Verde amarelo Verde amarelo Eu te amarelo, eu te amarelo, eu te amarelo Pare, pense, pode que esse dia já vem Pare, pense, pode que esse dia já vem Pare, pense, só pense, vai em mim, pode que esse dia já vem Para que pensem a diferença Onde que esse dia já vem Pare, pensem Onde que esse dia já vem Onde que esse dia já vem